Entro pela porta Por que você não está aqui? Deito nessa cama que a gente se morre demais Mas percebo que pra você agora tanto faz Não é esse amor chegar ao fim Tento fazer isso parecer normal Sou outro, não estou acostumado Sem o teu amor nascer Em que momento a gente se perdeu? Mas quanto mais eu te procuro Que acabou Vem logo me fazer feliz Não dá pra ficar Sem teu amor Perdoa tudo Eu te fiz Vem pra ficar Volta pra mim Vem logo me fazer feliz Não dá pra ficar Sem teu amor Eu te fiz Vem pra ficar Vem pra ficar Volta pra mim Vem logo me fazer feliz E me fazer feliz E me fazer feliz Vem logo me fazer feliz Vem logo me fazer feliz